Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre como estou me preparando para o Enem 2019. Eu vou dar algumas dicas a vocês, beleza? Bora lá! Bom galera, lembrando como sempre, se inscrevam no canal, é importantíssimo, e ativem o sininho para você receber vídeos novos, beleza? E eu vou disponibilizar a matriz de referência do Enem, a cartilha do participante e as provas anteriores, beleza? Então, bora para o vídeo. Bom, seguinte, antes de eu começar em si, a gente tem que entender que o que? O Enem é um processo, né? Eu vou falar por experiência pessoal, já fiz o Enem duas vezes, 2017 e 2018. A prova é difícil, por quê? Porque exige conhecimento, obviamente, e para você adquirir esse conhecimento, você precisa ter repertório sociocultural, ou seja, conhecimento, bagagem, tudo aquilo que você adquire ao longo do seu ano, da sua vida acadêmica, né? Que inclui o quê? Ensino médio e Ensino Fundamental. Para quem já está cursando essa, enfim, está estudando em si, aproveite esse momento, né? Eu não estou falando, quer dizer, eu falo tanto no Ensino Fundamental quanto o ano em si. Por que eu estou querendo dizer? A gente está em abril, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Sete meses para a prova. Vamos pensar no seguinte, é muito tema para estudar, né? Linguagens, né? Você não tem só em português, você tem artes, você tem educação física, educação física também cai no Enem, você tem gramática, tecnologia da informação, humanas, história, filosofia, sociologia e, enfim, né? História, sociologia, filosofia e biologia, química e física e natureza e matemática e geometria e matemática e a redação. Então, estude agora, né? Não deixa para depois, né? Porque se você deixar para depois, vai ficar pior. Por quê? Porque a matéria vai acumular e se você acumular, você não vai querer revisar depois, obviamente, eu tenho certeza. Então, porque vai acumular, você vai achar que não vai valer a pena estudar e também outra coisa também que é importante, não estude o que você acha importante, estude o que cai. É por isso que eu coloco a matriz e a redação, obviamente. Por que que eu coloco a cartilha? Porque ela é o documento que o governo disponibiliza para os estudantes poderem estudar, né? Então, você tem que ler esses documentos. Por mais que seja chato, longo, cansativo, etc., tem que ler, você tem que saber disso, porque sem isso, você não vai ter base, você não vai entender como é que funciona o processo. Então, tem que saber como é que funciona cada parâmetro, como é avaliado, porque não é só chegar lá no dia da prova e fazer a prova em si. Qualquer um pode fazer isso. Você tem que se preparar antes. Por exemplo, aqui, tem esses exercícios aqui, ó, da escola de matemática, né? Uma lista de 30 exercícios que meu professor passou a respeito de geometria, né? Não é só eu venho aqui e faço, não. Você tem que entender o que que funciona, como que é avaliado, como é que é calculado, como que eu aplico isso no dia a dia. Então, você tem que entender todos os parâmetros. Outro aqui de física, né? Aqui, lista de exercícios de lei de columbre, né? Que, ó, não dá pra ler tudo, mas, enfim, só pra vocês terem uma noção, né? Vocês têm que ter isso em mente. E treinem muitos exercícios, né? Vamos citar aqui um exemplo aqui, claro. Por exemplo, vamos falar de física. Vou pegar aqui meu livro didático. Ó, livrinho de física. Tá aqui a matéria. Vamos pegar aqui, por exemplo, corrente elétrica. Pra você estudar. Conceito. Corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de condutor. E tem várias outras explicações aqui, obviamente, a respeito. Mas eu não vou falar, não, porque o meu objetivo aqui é outro no canal. E, enfim, aqui tem vários outros aspectos, né? Trabalho, energia, potencial elétrica e potência elétrica. Enfim, são vários os conceitos aqui. Vocês precisam estudá-los. Tem que ser todos. De preferência, sim, obviamente, você entender como é que funciona o assunto, quais são as suas diligências e etc. Mas, enfim, como eu estou estudando pro Enem? Eu tenho em casa dois cadernos. Depois eu vou mostrá-los a vocês. Mas, enfim, um exemplo claro disso é o que eu baseei aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o capítulo que fala sobre corrente elétrica. Eu anoto tudo de corrente elétrica. Todos os aspectos importantes, principais. Tá aqui, corrente elétrica. Eu anoto o conceito. Sei lá, unidade de medida de densidade de corrente elétrica. Vou anotar também tudo que é importante. Depois, sim, são exercícios. Agora, no caso aqui, é biologia. A gente está estudando genética. Não é mais especificamente embriologia. A gente está estudando embriologia, mitose, meiose, anafase, profase, desenvolvimento embrionário, gastrolação, etc. Vai no que eu falei. O conceito, depois do exercício. E, obviamente, vai tirando dúvida, vai entendendo como é que funciona cada coisa. E um conceito que é importantíssimo, que eu tenho recorrido bastante nos últimos vídeos no canal, que é a famosa redação, né? Mil pontinhos, né? Para vocês verem, né? Já estou treinando aqui, obviamente. Já fiz aqui algumas, né? Para vocês verem, eu escrevi a lápis, né? Não sei se dá para ver direito, mas está aí. Alguns exemplos das quais eu já fiz. Como eu não sou bobo apiamente, eu vou entregá-las para o meu professor corrigir. Para quê? Para entender o que eu errei, o que precisa melhorar, onde que eu errei, quais aspectos precisam ser melhorados. Se é o quê? Se é a argumentação, se é a introdução, se é o desenvolvimento, se é a conclusão, se está havendo coesão ou coerência. Então, isso tem que saber. Principalmente além de ensino médio, né? Principalmente quem está no terceiro ano, muita gente... Eu sei que esse termo pode ser até meio perjurativo, mas é um fato recorrente. Que muitas pessoas se acham snob. O que quer dizer isso? Quer dizer que acham que só porque está no terceiro, Ô, beleza, está no terceiro ano que vem a faculdade e tal. Estou falando que não pode ter essa visão. Mas só achar que vai fazer faculdade sem ter uma base rígida, não adianta nada. Perder tempo, jogar investimento fora. E o ano letivo, ou seja, começar tudo do zero. Vai gastar tempo, uma logística enorme. Então, você tem que se preparar bem. Mas enfim, eu não estou me preparando dessa forma. Tudo que me é passado, chega em casa e faça a minha parte. Vou na aula de manhã, de tarde e de noite. Senta a mão nos livros. Eu também faço curso, obviamente, para adquirir cada vez mais conhecimento, buscar diferentes fontes alternativas, para aumentar o meu repertório sociocultural, aumentar a minha síntese cognitiva, ou seja, mais conhecimento, adquirir mais bagagem. E, obviamente, aproveitar o tempo. Eu divido em cada mês uma forma específica para me estudar. Por exemplo, cada mês, esse mês aqui, eu vou estudar essa quantidade de X. Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, sei lá, em redação e natureza. Dedica esse mês para essas matérias. Só que, obviamente, não deixa de estudar as outras. Porque todas têm um peso específico. Só que uma ou outra tem um peso maior. Por exemplo, a redação. A redação tem um peso enorme. A matemática também tem um peso grande. Por quê? Porque a maioria das pessoas chutam. É por isso que o Enem coloca nível fácil, médio e difícil. Se você acerta mais as fáceis e as médias, a sua pontuação aumenta. Se você erra essa daqui e acerta difícil, ou seja, considerado chute, a sua nota, consequentemente, vai diminuir. Então, eu estou preparado dessa forma. Aqui, sociologia. Vamos estudar trabalho. Cenário atual, avanço e retrocesso. Vamos ler. Ler. Depois, exercícios. É assim que funciona. Redação. Teoria. Vamos para a teoria primeiro. Vamos entender como é que funciona. Ah, eu não entendi. Vou no meu professor de português. E ele vai me explicar. Depois sim, vamos para a produção. Vamos fazer redação. Vamos treinar. Vamos praticar. Porque senão não adianta. Cadê o princípio do estudante ativo? Você tem a matéria. Por que qualquer um pode ter a matéria? Mas se você não pratica, não adianta nada. Porque você não mostra que você não aprendeu. Não necessariamente que você não aprendeu. Mas você tem que botar em atividade tudo aquilo que é repassado. Porque o papel do estudante é esse. Entende? Então, cada um fazendo a sua parte direitinho. Treina as redações. Envia para os seus professores que origem. Principalmente português, obviamente. Está com dúvida em matemática? Leia a teoria. Tenta fazer exercício, não entendeu? Pergunta para o professor. Ele é pago. Ele é colocado na escola. A profissão da ELE é essa. Ensinar. Tirar dúvidas. Fazer o papel dele em si. E o seu estudante? Obviamente, ler, estudar, revisar. Se tornar proativo. Fazer a sentença cognitiva. Enfim. Adquirir repertório sociocultural. Isso é importantíssimo. Então, galera, eu queria trazer mais esse vídeo a vocês. Mas, servir como um exemplo. Para vocês poderem praticar cada vez mais. Entender como é que funcionam os aspectos. Tanto do ENEM, CGN, vestibular, concurso público, etc. Vocês têm que entender isso. Primeira teoria. Depois exercício. Não entendeu? Vamos tirar dúvidas. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais. Certo? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por tanto, curta, compartilha, não se inscreveu aí no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.